Irmãos, você precisa saber onde você se localiza em toda a história da igreja. Quanto de percurso a igreja já percorreu, quanto ainda falta de percurso até o Senhor voltar. Então, se você tiver esse GPS, se você tiver essa ferramenta de localização, você vai perceber, irmãos, que nós estamos muito próximos da vinda do Senhor. Então, eu queria aproveitar nesse momento, irmãos, não vamos deixar nenhum irmão perder esse momento. Nós sabemos, irmãos, que tem irmãos preciosos, talvez estejam hoje muito ocupados com seu trabalho, muito ocupados com seus afazeres, sua família, criando filhos, e muito ocupados com outras coisas, o mundo está absorvendo muito, e tem deixado de reunir, tem deixado de estar perto. Irmãos, é uma pena, são irmãos preciosos. Então, vamos aproveitar, irmãos, que enquanto falamos dessa palavra preciosa de localização, de nós nos localizarmos, localizarmos onde nós estamos, e com perto está a volta do Senhor. Irmão, não vale a pena a gente perder esses irmãos? Que esses irmãos possam estar junto conosco, lado a lado, e perceber, irmãos, que não vamos nadar, nadar e morrer na praia. É ou não é? Irmão, o Senhor já nos deu a visão da igreja, né? Quanto investimento já foi feito em cima de cada um de nós. Irmão, nós não vamos perder esse momento final. Por isso, irmão, eu peço, nesse momento, a gente aproveitar, irmão, fazer uma grande varredura, vamos visitar, vamos trazer esses irmãos de volta, né? Para a gente poder colocar todos, alertar todos, irmãos, pelo GPS. Você tem GPS no seu carro? Olha, quem sabe, faltam o quê? São os últimos 100 quilômetros. Depois de uma viagem de 10 mil quilômetros, irmão, nós faltam os últimos 100 quilômetros. Falta um pouco, vamos lá! Tá bom? Não vale a pena pagar o preço, todo o preço que for. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, é o momento, né? De, se a gente tem risco de perder o primeiro amor, na hora que você abandona o primeiro amor, irmãos, você também perde o testemunho do candeeiro. Você perde a função da igreja como um candeeiro que brilha em cada cidade. Por isso, irmãos, não vamos perder o primeiro amor nunca. Aí o versículo 6 diz assim, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, esses quatro versículos que nós vemos, irmãos, são duas advertências. A primeira advertência, irmãos, é da igreja abandonar o primeiro amor. A igreja perder o primeiro amor. E a segunda advertência, é a advertência dos nicolaitas. Quando nós perdemos o primeiro amor, irmãos, nós perdemos a realidade da igreja. Então, nós temos que manter o primeiro amor. Mas, irmãos, pelas palavras ultimamente ditas, como se perde o primeiro amor? Ou como se conserva o amor louco pelo Senhor? O amor fresco pelo Senhor? Como se mantém? Como se conserva? Não vamos deixar perder o primeiro amor. Nós amamos. Nós queremos amar o Senhor como nunca. Mas, irmãos, de onde vem o amor? De onde vem o amor? Qual é o suprimento, qual é a fonte de suprimento do amor? É? A palavra. É a palavra. Como conservar, irmãos, como conservar o primeiro amor e nunca deixar perder? Irmãos, é não deixar perder nunca o nosso amor reverente à palavra. Isso está onde? Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono. E a terra, o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveréis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Irmãos, Deus deseja um lugar de descanso. Ele já está aqui nos dando uma revelação de que a casa que Ele vai ter para descanso, irmãos, é a igreja. Mas é uma igreja edificada. Uma igreja, irmãos, em que condição? Aí Ele vai falar no versículo 2. Irmãos, esse é o segredo de nós não perdermos o nosso conhecimento. Primeiro, o amor. E nós podemos edificar a igreja em Filadélfia para dar um lugar de descanso finalmente para Deus. Não é? Irmãos, e a igreja em Filadélfia é uma igreja dos que são humildes. Eu darei a minha atenção e estima a este. A este quem? Ao humilde e arrependido de espírito. A primeira bem-aventurança em Mateus capítulo 5. Qual é? Bem-aventurado ao pobre de espírito. Porque deles, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso, irmãos, o Senhor quer a realidade do reino dos céus. Não é só uma igreja como uma instituição religiosa. Um monte de religiosos fazendo adorações religiosas. Não. Deus precisa de uma igreja que tenha a realidade do reino dos céus. E o reino dos céus é composto por pessoas humildes de espírito. Pessoas simples. Irmãos, não pessoas complicadas. Não pessoas cheias de doutrina na cabeça, conhecimento na cabeça. E que ninguém muda a ele. Irmãos, vamos voltar, nos converter como uma criança. Por isso Jesus disse, se nós não nos convertemos como uma criança, não poderemos entrar no reino dos céus. Então, em primeiro lugar, irmãos, vamos nos humilhar. Vamos nos arrepender das nossas complicações. Nos arrepender, irmãos, de viver tantos anos pela nossa capacidade. Pelo nosso conhecimento, pelas nossas experiências. Irmãos, está na hora de ser como uma criança diante do Senhor. Dizer para o Senhor, Senhor, eu não sei nada. Eu dependo de Ti. Eu vou seguir a Tua direção, a direção da Tua palavra. Então, primeiro é ser humilde e arrependido de espírito. E em segundo lugar, qual é? Que dedica seu amor reverente à palavra do Senhor. Irmãos, esse é o segredo de nós. Nós nunca perdemos o nosso primeiro amor. Você lembra quando o povo de Israel foi, o Senhor tirou com a mão poderosa do Egito? E quando chega em Êxodo 19, finalmente Deus abriu o seu coração, trouxe esse povo da escravidão do Egito, trouxe para ele, ele abriu o seu coração. O que ele disse? Tem desvisto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Eu quero um povo. Um povo chegado a mim. Eu quero um povo. Que eu posso chamar de um povo meu, de propriedade exclusiva minha. Eu quero um povo que possa me dar descanso. Então, é esse povo. Como é que eu vou conseguir ter esse povo que é tão rebelde? Outro dia foi tão rebelde. E agora, como é que eu vou tornar esse povo o meu povo que será o meu lugar de descanso? Por isso ele diz assim, Tem desvisto o que fiz aos egípcios, como vos cheguei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, olha só o primeiro item. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Irmãos, esse é o segredo de nós mantermos sempre o amor. Primeiro, o amor está de lua de mel com o Senhor todo o tempo. É ouvir diligentemente a voz do Senhor. Em seguida, guardar a minha aliança. Guardar a palavra que o Senhor nos dá. A palavra que o Senhor nos dá, irmãos, é sempre uma aliança. Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas todos os povos da terra eram pagãos. Eu não tenho ninguém que eu possa trabalhar e falar que esse é o povo meu, que é um lugar que eu quero trabalhar para ser meu lugar de descanso. Mas vocês eu tenho esperança. Irmãos, é isso. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Todos desse reino servirão a mim e vocês terão uma natureza santa. Não mais uma natureza profana, como essa terra se tornou. Vamos fazer com que essa palavra seja parte de nós. Como fazer parte de nós? Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual diz solução. Efésios 5, versículo 18. Irmãos, muitos vinhos desse mundo nos embriagam. Eu não me refiro necessariamente aos vinhos do pecado, da corrupção. Podem ser vinhos positivos, vinhos legítimos. A sua boa família, o seu belo emprego, o seu tempo ocupado com coisas legítimas dessa vida. Irmãos, mas podem, essas coisas podem nos embriagar. Podem nos fazer esquecer que estamos navegando. Estamos navegando. Dá uma olhada no GPS. Estamos navegando e estamos chegando perto e você está distraído com outras coisas. Irmãos, não vamos nos embriagar com os vinhos desse mundo no qual diz solução. Mas, enchei-vos o Espírito. Daí Paulo ensina como encher-nos do Espírito. Versículo 19. Falando entre nós com salmos, hinos, cânticos e espirituais. Na palavra de hoje. Falando entre nós com a palavra que sai da boca de Deus. Aí Paulo nos ajuda mais ainda com versículos paralelos. Que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Como diz? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, encher-se do Espírito, irmãos, é fazer habitar em nós a palavra de Cristo. Instruir-vos é demonstrar-os mutuamente. Quer dizer, falando entre nós, mutuamente. Quando você fala, você está instruindo o outro, não é isso? Quando você fala, você está divertindo o outro. Porque, na verdade, quem instrui é a palavra. Quem adverte é a palavra. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, esse versículo passa a partir do... Quando você faz habitar a palavra de Cristo em você. O próprio Cristo habita em você. Quando o próprio Cristo habita em você. E Cristo é Deus. E Deus é amor. Você, então, tem o amor de Deus habitando no seu coração. Vocês percebem de onde vem o primeiro amor? O amor de Deus no seu coração. Imediatamente, quando você se encontra nesse estado. Você tem um alicerce. Você está arraigado e alicerçado em amor. Esse versículo fala assim. Então, irmãos, todo edifício, para parar em pé, precisa de um alicerce. Precisa de fundação, precisa de fundamento, precisa de base. Uma árvore precisa de raiz para parar em pé. Também para ficar viva. Irmãos, precisa da base. Irmãos, graças a Deus, nós hoje, pela palavra de Cristo, pelo habitar de Cristo, pelo habitar do amor de Deus, nós temos uma base, um alicerce de amor. Quem faz um alicerce de amor, espera construir o que em cima? Um edifício de amor. Estou certo ou não? Então, irmãos, Deus quer edificar um edifício de amor. E se você perde o primeiro amor, perdeu tudo. Vocês entenderam? Perde o fundamento para edificação. Aí o que acontece? Versículo 18. A fim de poder descompreender com todos os santos, corre a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. Irmãos, isso é Cristo. É Cristo na sua dimensão, irmãos, infinita. Eu, junto com os irmãos, por isso eu preciso do corpo, junto com os irmãos, consigo, começam a compreender qual o tamanho de Cristo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmão, não vai pela sua mente lógica. Viver a vida da igreja de uma maneira lógica, irmão, nós vamos perder muito. Vamos, sabe, ser simples, obedientes, amar a palavra, imersão na palavra, deixar que a palavra nos sature com o próprio Cristo, o próprio Deus, e o próprio amor de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Que objetivo? Para que sejais enchidos ou preenchidos até a plenitude de Deus. E Deus é amor.